Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Logo Mineiro, né? Nosso, por causa de novo mais uma vez, pessoal. Bom, pessoal, hoje vamos trazer mais notícias pra vocês aí desse KM, que é KM309 sentido Belo Horizonte. Bem chegando aí, né? Naqueles túneis aí na divisa de Nova Era com Antônio Dias. E aí eu quero mostrar pra vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Logo Mineiro, né? Nosso, por causa de novo mais uma vez, pessoal. Bom, pessoal, hoje vamos trazer mais notícias pra vocês aí. Desse KM, que é KM309 sentido Belo Horizonte. Bem chegando aí, né? Naqueles túneis aí na divisa de Nova Era com Antônio Dias. E aí eu quero mostrar pra vocês o que acontece nesse ponto aqui, quando tem aquele aguaceiro, aquela chuva forte descendo aí pra nós aí, né? E abençoado, porque a gente precisa da chuva e precisa do sol também, pra o nosso alimento. Mas antes de qualquer coisinha... Ah, tá aqui, ó. Manda abraço aí pros nossos inscritos. É... Sempre faço isso. E é uma satisfação enorme estar fazendo isso aqui pra vocês aí, ok? E aí, Claudinha, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe você sempre aí, tá? Olha pra você, Claudinha. Eu ainda... Vamos contar aquela história da 381. Prometo pra vocês que é uma história bacana. Vocês vão gostar. Porque até hoje ninguém colocou mais nenhuma história de amor que aconteceu aqui. Ou outra história também que aconteceu com eles aí na 381. Pode estar comentando aqui que a gente vai... A gente vai estar falando pra vocês aí e contando a história de vocês aqui no nosso canal aí, ok? Bom, o meu amigo Bubuzinho, né? Bubuzinho Darmes. Bubuzinho Darmes. José Nilo, lá de Nova Contagem. Um abraço pra vocês aí que vêm nos acompanhados aí. Muito obrigado aí. Lá de Nova Contagem, hein? Muito obrigado. É, B... Iberle. Iberle Santos. Conselheiro Lafayette. Um abraço aí. Muito obrigado pelo carinho aí, tá? Gratidão a todos vocês aí que nos acompanham. Muito obrigado aí. A galerinha dos 40 janelas aí, ó. Ó. Aí, ó. Um prazer, uma satisfação aí pra galerinha. Todos os dias. Tá por aqui na 381. Cortando aí. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Galerinha da Presidente aí, tá bom? Tem seguidor lá também. Outro dia eu estava por aqui. E um deles, né? Um motorista deles aí, até me cumprimentou e falou. Eu sou seu seguidor. Comenta aqui pra mim aqui. Deixa seu nome. E fala da onde você mora. Qual cidade que você é. Que a gente vai estar falando aqui pra você aqui, tá ok? O nosso amigo Jonas lá de Campinas. Um abraço pra galerinha de Campinas aí. Tudo de bom aí, tá? O nosso amigo André. Muito obrigado, André. Jailton, vídeos drone lá da Bahia. O Jailton aí, que é vídeo drone lá da Bahia. Um abraço aí pra galerinha da Bahia. Moisés Brandão, lá de Nova Aldeça. São Paulo. Muito obrigado pelo carinho aí. Satisfação enorme a todos vocês que têm nos acompanhado aí, tá? Gratidão sempre a todos vocês aí, ok? O nosso amigo Cassiano também. Ricardo, um abraço aí. O Renan. João Moreira, José Carlos Pinto, Garcia Drono. Um abraço aí, Garcia Drono. Muito obrigado pelo carinho aí. Fica aqui com a gente aqui, tá? Carlos Alberto. E assim vai, pessoal. Olha, e tem mais aqui ainda, tá? Nosso amigo aí. O nosso amigo também. E aí, os nossos primos lá. Neido Flora, Timbira. A Nena e o Nandão, lá nos Estados Unidos. Quero mandar um abraço também pro Edson Nascimento. Lá de Tampa, Flórida, nos Estados Unidos. Um abraço aí, Edson. Muito obrigado. É nós aí. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom, hein? A galerinha que corta aí, ó. A 381. Tá todos os dias aqui. Saline Vera, um abraço aí, viu? Saline Vera. Um abraço pra todos vocês aí que têm nos acompanhado. Carlos Alberto. Claudionor Lopes, um abraço aí. Elias Barbosa, né? Lá, é... Também. O meu amigo Marcão, lá do canal. Lá, canal do Marcão no Estradão. Lá de Portugal. Ele que agora tá por aí em Nova Era. Qualquer dia desse aí a gente encontra em João Molevade, né? Vamos tomar um café aí, ok? Cacá Macedo, lá de Itabira. Um abraço pra você, Cacá. Tudo de bom aí. E aí, meu Deus do céu. Meu amigo também. É... O Pérez, lá de Itabira. Um abraço aí, Pérez. Tudo de bom pra você aí. Pra você e família, tá? Muito obrigado pelo carinho. O Ailton Ivânia, na cozinha. Um abraço. E aí, chão. Ailton Ivânia, na cozinha. Terapia na BR. Lucas Cruz. Um abraço aí. Muito obrigado. Lá de Itabaté. Um abraço aí pra galerinha, né? Lucas Cruz. Alto da prainha, né? Muito obrigado aí. Pelo carinho aí. O Brian Gleitson. E também, por Lucas Silva. Lá de Itabaté. O meu primo, Pico, também. De Itabaté. Pra Simar. Né? Também lá de... De Adema. Um abraço pra todos vocês aí que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho aí. Fala pra mim aqui. Até onde tá chegando. Até onde você tá nos assistindo. Pra mim tá fazendo sacolinha aqui. E mandando abraço pra vocês aí. Então, bora lá pro vídeo. Chama. Então, é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês ali, ó. O que acontece nesse ponto aqui, no KM 309, é o seguinte. Vou levar vocês ali embaixo ali também. Porque ali tem uns emendas ali. Eu quero mostrar pra vocês aí, ó. Vocês tão vendo esse murundum de barra aí de terra aí. Isso aqui. Desce uma cachoeira aqui, pessoal. Isso aqui inunda. Inunda esse trem de lama aqui, ó. E eu não tô mentindo pra vocês, tá? Isso aqui inunda de lama aqui. E a situação fica complicada aqui. Bem antes de chegar na boca do túnel, eu vou trazer imagem com o drone pra vocês aí. E mostrar pra vocês a real situação daqui. Do KM 309, né? Às vezes eu acho que até coloquei KM 311. Mas aqui é o KM 309, ok? Olha aí. É isso aqui, ó. Desce esse mundel de terra aqui e as canaletas de água não dão conta. Já tá começando até... Olha aí. Soltar tudo aí. É muita água que desce por aqui. Então, o que acontece? Tem manutenção. Eu... Na minha opinião, eles têm que rasgar aí e manilhar. Fazer um manilhamento aqui, daquelas manilhas bem grandes, pra evitar da água passar por cima e trazer lama pra cá. E o que acontece? Dá aquele pareciga e o fluxo de veículo aqui é tremendo. Quem roda aqui... Desculpa aí. Quem roda aqui todos os dias sabe que aqui é desse jeito, né? O fluxo de veículo aqui é complicadíssimo. Então, qualquer coisinha que para aqui, dá transtorno. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali tem uma escadaria ali, ó. Que é pra descer a água da chuva aí. Com o drone eu vou mostrar melhor pra vocês aí a situação aqui, ok? Então, antes eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Nessa parte aí da duplicação aqui. Que ela... 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 Ela para até aqui nessa... Ela para aqui nessa lombada aqui, ó. Opa! Abraço pra vocês aí. Tudo de bom aí, tá? Boa viagem. E é o seguinte, pessoal. As placas lá vai levantando aqui, ó. E aí eles vêm e fazem um remendozinho aqui. Mas isso aqui não resolve muita coisa não. Isso aqui lá vai afundando. Isso aqui lá vai afundando. Isso aqui lá vai afundando. Abraço aí. Boa viagem pra vocês, viu? É... E a situação é essa aqui, ó. Tá vendo? Lá vai descalçando. Lá vai afundando. Eles vêm e colocam um remendozinho aqui. Mas a situação é complicada. É difícil. Tá indo... 309 pra quem tá chegando aí, tá? Pra quem tá chegando aí. Aí a galerinha da... O dia aí, ó. Net. Um abraço aí. 40 janelas. Todo mundo rodando aí na 381. É muita empresa, viu, gente? Então um abraço a todos vocês aí. Que tem nos acompanhado. E é seguidor. Se não é seguidor, segue nós também aí. E faça seu comentário aqui também. Tá? Faça seu comentário aqui também. E fala aqui. Ô, Marcos. Faça aí por você. E manda abraço pra nós aí. E a minha cidade é tal. E eu tô mandando abraço pra vocês aí. Ok? Então bora lá. Eu quero trazer mais condone pra vocês aí. E deixar vocês antenado. Aqui na 381. Bora lá. Chama. Bom. Mais uma vez nós estamos por aqui. Eu mostrei em detalhe pra vocês aí. O que acontece nesse ponto aqui, ó. Né? Mostrei também. Nas falhas que tem aí. Nessas placas aqui da... Da duplicação, tá? Cheio de buracos. Cheio de... De trincas. E a gente mostrando aí. É... Pra quem precisa, né? Esse caminhoneiro que precisa rodar aqui, ó. Nesse... Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí é onde a carreta passou. Tá vendo? Isso aí tudo é remendozinho que eles fizeram aí, ó. Então... É complicado. Não dá. Não dá. A duplicação aqui no KM309. É... Precária. Já tá afundando tudo aí. E... Fora a lama que eu vou mostrar pra vocês aqui em cima aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco aqui de... Da... Claridade aqui, né? Vamos abaixar aqui... A câmera um pouco aqui pra tirar um pouco da claridade aí. Aqui, pessoal. Nesse ponto aqui, desce um... Um barro tremendo nesse pedaço aqui devido a esse aqui, ó. Tá? Esse morro aqui, ó. Devido a esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí como é que tá a situação aqui, ó. Eu não tô mentindo pra vocês. Então desce barro, desce areia. Desce tudo quanto é coisa aqui. E vem pra pista aqui, ó. Aí obstruindo a passagem aí dos usuários da 381. A BR já não tá muito legal. Aí vem essa lama toda aí. Deixando aí, né? Todo mundo aí a Deus dará. Sempre falando pra vocês aí. Deixando aí os usuários da 381. É... Às vezes você tá com pressa, tá doido, querendo chegar em casa. Ou tá com alguma pessoa doente, passando mal. Ou tá querendo chegar em casa rápido pra tentar resolver a situação. Aí aí chega aqui na 381. Nesses pontos aqui. E começa o transtorno. Qualquer chuva que dá, pessoal. É... É complicado. Qualquer chuvinha que dá aqui. A situação fica complicada demais. Aqui na 381, tá? Ó. Sentido aí a Belo Horizonte. Chegando aí na boca dos túneis. Já tem vídeo lá no canal mostrando pra vocês, né? A situação aqui. Né? E... E aí mostrando pra vocês aí a realidade aí. Aqui, pessoal. Onde tá esse carro aqui encostado aqui. A Kombi aqui. É onde fica armazenado os motores de iluminação. Da parte do túnel aí, ok? Pra quem tá chegando aí agora e ficar antenado, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Deixe o like. Faça o seu comentário. Que é importantíssimo demais. Pra gente tá sempre trazendo notícias e novidades pra vocês aqui no canal. Ok, pessoal? E deixando vocês orientados aí. Em vários pontos aí da 381. KM 309. E essa lama aqui, quando chove, só Jesus na causa, tá? Só Jesus na causa, ok, pessoal? Tchau, obrigado. Até os próximos vídeos aí, se Deus permitir. Vamos estar sempre por aqui trazendo notícias e novidades pra vocês aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.